Confesso que eu tô um pouco ansioso, nervoso também. E aí galera, bom dia. Hoje é o dia que a gente vai na surfland. Confesso que eu tô um pouco ansioso, nervoso também. Surf tem me ajudado em muita coisa. Mas tô nervoso e ansioso por conta de que... Não sei se eu me sinto preparado ainda. Ainda tô na dúvida de qual prancho usar, mas acho que eu vou com essa. Não tem a esquilha ideal pra ela. E a esquilha... Mas é isso. Vamo embora. Chegamos. Lá dentro não pode gravar, então a gente vai fazer imagem com o celular mesmo. Ansiedade a mil que a sessão já é daqui a 20 minutos. Isso. Vamo embora. Pegar as pranchinhas ali. Fazer a cabeça. Tá nervoso? Tá nervoso. Tá nervoso? Tá nervoso? É... Primeira vez numa piscina de Honda, né? Nervosismo tá batendo. Não sei se a gente vai se dar bem ali, mas o importante é esse tipo de... Esse aqui é o... Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, senhor. Olha isso aqui, senhor. Olha isso aqui, senhor. Olha isso aqui, senhor. Quebra tudo, hein? Isso! Olha isso aqui, senhor amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL